100% de sucesso, assim pode ser definida a primeira Copa Gazeta Nacional de Futebol, que foi realizada aqui na capital durante esse final de semana. E nós do Vila preparamos uma super reportagem para mostrar para vocês como que foi todo o evento que aconteceu sexta e também no sábado. Aqui bancadas lotadas para ver de pertinho os maiores nomes do futebol. A galera fez a maior festa, se encantou com as mais belas jogadas e ralis disputados durante a primeira edição da Copa Gazeta de Futebol, realizada no último fim de semana nas quadras de areia do Parque das Águas. A competição trouxe a Cuiabá a dupla Vinícius e Paraná, atuais campeões do circuito mundial. A Copa Gazeta de Futebol foi equilibrada. Para se ter uma ideia, os atuais campeões mundiais perderam a hegemonia aqui em Cuiabá. E o título da categoria profissional ficou com a dupla Tavinho e Águia, que venceram em um duelo apertado, decidido no time break. O Tavinho, meu parceiro, veio lá de São Fidelis, que ele é parceiro do Luciano, da área dele, meu parceiro é o Tatá de Maceió. E a gente juntou forças aqui, tem a tua qualidade, eu tenho a minha, e a gente conseguiu somar e sair daqui com o título. Precisando abaixar o peso, porque vem numa temporada de não treinando, né? Então isso dificulta muito, a alimentação você diminui bastante, então atrapalha. Tive que fazer uma negociação com o meu corpo, mas a minha força é de Deus. E a gente saiu com o título aí, agradeço a esse monstro e a torcida de todo mundo aí. Com o título, Águia e Tavinho levaram 6 mil reais em premiação. Na categoria mista, os campeões foram Rato, do Distrito Federal, e Silvia Cátia, de Primavera do Leste. Na categoria Open, onde as duplas são compostas por um profissional e um atleta do estado, Juninho Saldanha e Gore ficaram com o título. E a premiação de 4 mil reais. Viemos defender o cinturão, que na inauguração do parque a gente foi campeão também. E dessa vez não podia ser diferente, a família, a torcida, todo mundo junto. Então é muito gratificante, mas o título é meu e dele. Então eu tenho que agradecer, porque ele é um fenômeno, tá? É um desgaste muito grande fazer duas categorias no mesmo dia. Mas a gente tá preparado, tem que estar preparado pra tudo. E aí chega numa final de um Open com um cavalo que dispensa comentários. Pra mim é o melhor que tem no estado daqui, pra mim é o melhor que tem e ajuda bastante, né? Na final a gente nem se desgasta muito, porque a gente fala que a categoria é de carregar. De carregar não tem nada. Porque isso aqui é um monstro, já pode subir pra jogar o profissional com a gente tranquilo. O evento foi patrocinado pelo Grupo Gazeta de Comunicação. Segundo o vice-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, A primeira edição da Copa superou todas as expectativas. A população de Cuaabá, o estado de Mato Grosso, ganhou com esse evento. Sucesso, todo mundo veio, organização excelente, parte técnica, estrutura, atrações musicais, família toda aqui no parque, espaço público, sucesso total. Belo é considerado o melhor jogador do mundo. O Pelé do Futebol, nove vezes campeão mundial e vinte e nove vezes brasileiro. Ele se apresentou de forma brilhante nas areias de Cuiabá e acabou sendo aplaudido pela torcida. Pra mim ganhar é bom, mas eu, quando eu rompi com o Vinícius, falei Vinícius, agora eu quero me divertir, fazer o que eu mais gosto de tudo que eu conquistei. E hoje eu tô me divertindo, eu venho pras competições sem obrigação. Claro, tem que fazer uma jogada bonita, porque o povo pede, né? Graças a Deus consegui fazer uma jogada bonita. E tô feliz, tô feliz de estar aqui, tô feliz de estar marcando presença com esse público maravilhoso. E vocês também, que estão dando um apoio muito bacana pro futebol de Cuiabá. Parabéns a todos os envolvidos, toda a organização do evento. Até quem está acostumado com outro tipo de campo, resolveu se arriscar na areia. De Nelson, que defendeu as cores do misto no Mato Grossense deste ano, já pensa em migrar para o futebol, depois de pendurar as chuteiras. Tá cada vez mais jogadores de futebol aderindo a essa modalidade. Os próprios clubes estão com quadra de futebol, estão deixando os jogadores jogarem ali, porque dá algumas valências no futebol. E eu sou apaixonado pelo futebol, cara, apaixonado. Tenho muitas amizades no futebol. Hoje, pra mim, que eu tô praticamente encerrando minha carreira, é meu primeiro esporte hoje. Os jogos de alto nível despertaram a atenção do público, que não desgrudou o olhar das quadras, para não perder nenhum lance. O Mato Gross precisa desse tipo de esporte, a galera veio, abraçou a causa. A gente vê que tem movimento, que está lotado a arena, vai ter festa. Foi tudo muito programado, eu quero parabenizar a Gazeta. Os melhores aí do Brasil, aqui em Cuiabá. Acho que um ótimo evento aqui, para melhorar o futebol no estado do Mato Grosso. No fim, Jonathan e Adam fecharam a primeira edição da Copa Gazeta de Futebol com chave de ouro. Os cantores levaram ao público os maiores sucessos da dupla. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer.